Bom dia rapaziada, feriadão, vou fazer um pedalzinho básico hoje, é meu brother Vou fazer um pedalzinho suave, uma atenção caetana ali, aproveitar o feriado aí, dia das crianças Tá certo? Segue nós no rolê aí, segue no canal, no Instagram, beleza? Isso aí, vamos que vamos Tchau 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 Seguinte, mano, já fizemos um rolê, já fomos lá pela Lauro Gomes, já fomos lá pela Avenida Kennedy, São Caetano Fizemos um tempinho lá pelo Chafureza da Rotatória de São Caetano, agora estamos aqui finalizando o pedal Vamos aqui pela Avenida Gui do Eliberti, é isso daí, segue nós no rolê lá, dá um gostei lá no canal pra nós lá Pra favorecer mais o canal, assim o canal cresce mais, tá certo? Rapaziada, segue nós no rolê, hein?